Um dos principais motivos é combater a implantação do pedágio no corredor sudoeste. Foi escolhido como presidente para a associação Gilberto Gomes da Silva, diretor do Sindicato dos Transportadores Autônomos, além de outros empresários que compõem a direção. Foi ser criada a associação dos usuários da rodovia aqui no sudoeste do Paraná, formada por várias lideranças e entidades aqui da nossa região, onde nós buscaremos, no primeiro plano, estancar a implantação do pedágio aqui na nossa região. Mas essa associação também, nós vamos trabalhar para agregarmos várias entidades de classes, clubes de serviços, para, de certa forma, estarmos adotando essa rodovia, fazemos um trabalho em conjunto para melhorarmos a rodovia, também, de certa forma, conservarmos elas e visando a questão da segurança, campanhas educativas com polícia rodoviária, com universidades e também com vários clubes de serviços. Gilberto ressalta os principais impactos que todos devem sofrer com a implantação do pedágio. Com a implantação do pedágio aqui na nossa região, toda a população será impactada economicamente. Hoje, eu não consigo pensar em uma pessoa que não vai ser impactada. Mesmo aquela pessoa que mora lá em um determinado bairro, por exemplo, em Francisco Beltrão, e ela não tem a veículo, ela pode pensar, ah, eu não vou ser afetado. Eu pergunto, a alimentação que hoje está na mesa, o vestuário, ou até aquela pessoa mesmo que sonha, ah, eu preciso fazer aqui, aumentar um pouco minha residência. O cimento, o eternite, a areia, chega como aqui na nossa região? Tudo através do transporte terrestre. E tudo que é produzido na nossa região, ele sai como daqui? Através do transporte terrestre. Essa nossa rodovia, ela é um corredor. Nós somos barristas por natureza, porque nós temos aqui na nossa região muitos gaúchos e muitos descendentes de gaúchos. Mas a nossa rodovia não é tão importante assim. Não é que para você sair de um ponto A e chegar em um ponto B de distância, você seja obrigatório, tem a obrigação de trafegar por essa rodovia. Não, você não tem. Existem alguns caminhos alternativos. E esses caminhos alternativos vão fazer com que, hoje, muitos veículos que passam na nossa rodovia estarão buscando esses caminhos, essas rotas alternativas, com isso, diminuindo o fluxo de veículos, que vai, daí, impactar diretamente no valor do pedágio. Após as manifestações contrárias, o governador do Paraná destacou que a maneira com que o projeto está sendo feito será diferente, para que seja analisado junto à população. Na verdade, a declaração do governo foi que ele estaria dando um tempo no molde que estava sendo feito o estudo. Ele não falou enfaticamente, senão, está suspenso todo o processo. Ele falou nos modos que vinha sendo feito. Nós entendemos, então, que daquela maneira está suspensa, mas de outras maneiras, os estudos estão acontecendo. Então, nós estamos nos organizando para trabalharmos, trabalharmos, para estancarmos, barrarmos a implantação desse pedágio aqui no sudoeste do Paraná. Um ofício já foi encaminhado, do que se trata? Esse ofício foi encaminhado para a Casa Civil, solicitando uma reunião da associação com os responsáveis para tratarmos o porquê dessa implantação do pedágio, quais são os motivos e se eles já têm um estudo que vai impactar economicamente na região. Legenda Adriana Zanotto